A minha mulher passava o pé de uma cabrada, andava com a tenda. Era avó desta... 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 desta Lourdes, desta que está aqui, que anda com o Anderil. Era avó dessa, e eu avó. E depois então passava o pé da cabrada e pedi-me ao cabreiro que deixasse-me armar uma cabra, com a mulher e o trabalho. E depois conhece-la para a mulher, o homem da rola o becinho. E depois diz-a-se, a Marta, a tua volta. A minha volta, mas a minha leva. Que garota, não é? Que garota. Que garota, não sei a vida da carreira. De-a, a minha filha, e as minha filha, tipo, a Marta, a tua volta. A minha leva. Eu estava... Obrigado.